Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje Clash Royale E cara, hoje a gente vai ver quantos Baby Dragons a gente consegue colocar na tela Numa batalha, numa mesma batalha mano Olha que loucura, foi muito bacana Então não me venham com papagaiadas Já deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito E é isso daí rapaziada, quero ver você representando no canal o Bruno Clash Então vamos lá, vamos para a batalha que foi muito bacana Primeira possibilidade, primeira atitude a fazer na verdade, né? Possibilidade não né? Tô viajando né mano? Então é isso daí, primeira coisa a fazer é o Vitor e o Cauê tem que destruir Algumas torres pra poder deixar o campo de batalha um pouco mais Um pouco maior né? Um pouco mais alargado, vamos dizer assim Pra que ele não corra o risco de perder dragões no meio do caminho Então vamos lá, vamos ver o que eles vão fazer Eles vão ter que derrubar algumas das torres E tem que ser em número par, não pode ser ímpar né? Não pode ser só uma das torres Porque uma das torres que eu digo, uma das pessoas perder torres Tem que as duas, os dois players tem que perder torres Pra poder forçar uma prorrogação Onde vai tá dobrado o XP, o Elixir Tá foda hoje hein? O Elixir vai tá dobrado E com isso eles vão conseguir aí ter mais possibilidades de colocar dragões na tela Nós vamos contar juntos aí Vamos ver quanto que a gente consegue contar de dragões na tela Pra ver se a gente consegue bater um recorde aí de dragões Eu quero ver com vocês Quanto será que o Cauê e o Vitor vão conseguir colocar de dragões nessa batalha Manos Foi top, já adianto pra vocês que foi top rapaziada Foi bacana E eu queria saber de vocês Quais deles, qual das tropas você quer ver novamente aqui no canal Ou você quer que eu faça inédito pra vocês As cartas lendárias, as novas cartas do Clash Royale O que vocês querem? Já deixa aqui no comentário mano Eu quero saber E como vocês pediram Eu tô trazendo o Baby Dragon Eu trouxe também os Servos Trouxe os Bárbaros E agora eu tô com algumas outras tropas encaminhadas Tem uma muito louca Que cara, parece um formigueiro Mas fica aí Fica aguardando aí que daqui a pouco vai rolar Então vocês estão vendo ali O Vitor e o Cauê Um a um já no placar E eles agora estão por 30 segundos finais Pra poder correr ali com os Baby Dragons Vamos ver o que vai rolar né rapaziada Pauta comendo ali ó Eles estão colocando corredores É, corredores Estão colocando coletores Meu Deus do céu Pra poder aumentar a produção de Elixir O Elixir ali Você vai vendo que ele sobe muito rápido Quando vem, vem de 3 E aí já consegue colocar tropas facilmente lá na tela né mano Essa é a ideia Agora hein Prorrogação Morte súbita Agora é a briga pela coroa Vamos ver agora como vai conseguir Eles colocaram ali um risinho Quantos dragões Quantos Baby Dragons Eles vão colocar na tela Vamos lá Dois na tela já O Vitor já colocou dois Ele colocou ali ó Muito inteligentemente O Cauê colocou dois Golems Um lá em cima E um aqui embaixo Quatro dragões na tela já Já tem quatro dragões Olha que doideira hein mano Vamos começar a contar Vamos ver se dá né Cinco Seis dragões Vamos ver se vai rolar Pra contar esses dragões né mano Seis dragões na tela Olha que top Sete dragões agora Sete dragões Vai usar o espelho Oito dragões na tela Vamos lá Oito dragões na tela agora Batendo nos Golems Que doideira mano Chegando dragão Mais agora vai Mais um dragão Nove dragões Mais um agora Dez Baby Dragons E agora é a briga Pra poder chegar mais dragões No deck dele ali ó Do Vitor Então já tem dez na tela Vamos ver Vai chegar um agora Vai fazer ali ó O décimo primeiro Vai colocar agora Colocou Já o espelho vai tá ali ó Décimo segundo dragão na tela Décimo segundo Baby Dragon na tela Moleque Agora correndo Pra ver se chega rápido ali No deck novamente Vai chegar Chegou ali ó Décimo terceiro Baby Dragon na tela Treze Quatorze agora rapaziada Quatorze Baby Dragons na tela moleque Cê é louco Vai chegar mais algum Vai chegar mais algum Vai dar tempo Não vai dar tempo Quatorze Baby Dragons na tela No Clash Royale mano Quinze Quinze Baby Dragons mano Quinze Baby Dragons na tela Ficou ali o décimo sexto Mas não rolou Deixa aquele like Se inscreve agora mesmo É nóis Fui Então Fui Fui Legenda Adriana Zanotto